Galera, meu nome é Luiz Roberto Duarte, Bebel Duarte. Eu estou fechado com a Federação de MMA de Minas Gerais. Eu acho muito importante ter um órgão para regulamentar, para ajudar, para a gente poder ter um MMA só crescente em Belo Horizonte. Eu estou fechado com a Federação. Eu estou fechado com a Federação.